Música Nós estamos aqui no 8º Batalhão de Polícia Militar E hoje nós viemos conhecer um pouquinho do trabalho da ROCAM aqui do 8º Batalhão E claro, os melhores momentos de hoje você vai acompanhar agora Roda lá! Música A ROCAM de Paranavaíra foi criada no ano de 2013 Afós o batalhão ter um alto índice de crimes Onde criminosos se usavam de moto para cometer esses crimes na área central da cidade Prática de roubo, tráfico e outros ilícitos Devido a esse fato, precisou de uma equipe forte usando o mesmo meio que o criminoso usava Que seria a moto Devido ao alto índice de veículos no centro da cidade Fica difícil uma viatura 4 rodas efetuar uma abordagem a uma moto Sendo que a moto facilita mais o serviço Que ela entra em vários locais, como canteiros centrais, como praças E alguns lugares que a viatura 4 rodas não chega O grande diferencial da ROCAM É que o policial, além de receber todo o treinamento técnico e tático Para as mais diversas ocorrências que acontecem no dia a dia Ele ainda recebe um treinamento para pilotar a moto Além de todo o treinamento que a gente efetua para poder pilotar a moto A gente ainda faz uso de equipamentos comuns no meio de motocross Que seria cotoveleiras, joelheiras, capacete Principalmente o capacete e protetor de coluna Para não eventual queda do policial E diminuir o risco de lesão ao policial e abaixo do serviço Então a ROCAM tem um trabalho diferenciado Por questão de ser moto, a mobilidade é bem melhor Então atende muito bem a questão dos comércios da cidade E até para acompanhamento tático, para realizar prisões diversas Então é um efetivo muito importante para o policiamento em Paranavaí Como em toda a região E até para acompanhamento tático